Pessoal, iniciando mais um vídeo, vou mostrar aqui o pé de Eva Baleeira, como você identificar ela, tá? Eu plantei ela, a Eva Baleeira, o nome dela científico é Cordia verbenácea, Cordia verbenácea. Tá aqui o pezinho aqui, esse pé eu comprei uma muda dele em novembro, tá cheio de flor já, eu comprei uma muda em novembro, plantei aqui, cerquei o redor, veja, hoje já é fevereiro, né, 25 de fevereiro, a gostura que tá. Ele é uma árvore mole, tá, se você, no início, é bom amarrar ela, só em aguar ela ria, ria aqui, ela já tá bem firme. Para você identificar, vou mostrar de perto, ela é caracacheta, tá? Aqui ela tá, o sol, a folha dela é menorzinha, ela é uma folha caracacheta, vou mostrar o outro lado. Os dois lados é caracacheta, ó. Tem relevo, ó. Você passa a mão, o dedo assim, ó, você sente o caracacheta, tanto deste, quanto do outro. E você tirando uma folha dessa aqui, tira uma folha, você esfrega ela, bota no nariz, você vai sentir ela com cheiro de caldo quinoa, tá? Tem um pouquinho de cheiro de caldo quinoa. Eu, eu usei esses dias atrás, esta planta, eu tava com, o dia 20, no dia 10 de fevereiro, no dia 10 de fevereiro, comecei com a gripe, Foi numa sexta-feira, 10 de fevereiro, quando foi no dia 12, domingo, eu notei que o meu paladar, o cheiro, né? O cheiro sumiu todo. Aí já viu o que que era. Eu já tive outras vezes, mais duas vezes, aí já dá pra saber o que que se pode ser, né? Aí o que que eu fiz? Eu usei esta planta, que quando perde o paladar, o cheiro, significa inflamação. Inflamação aqui no nervo do nariz, que vai pro cérebro. Então eu usei, eu fiz um chá dessa folha, mais ou menos umas três folhas da maiorzinha que tem, né? Eu escolhi as três folhas, mais ou menos, e fiz junto com o peixinho da horta. Daqui a pouco eu vou mostrar o peixinho da horta, tá? É, o peixinho da horta é conhecido como pulmonária, tá? A outra coisa também que você pode notar, ela dá as flores, aqui já tá dando flores, ó. Já tem alguns aqui, ó. É provável que vai cair aqui e pegar. Ela vai crescer mais do que isso, tá? Eu acho que ela fica do tamanho de uma cerola. É uma muda nova que eu comprei. Quer ver? Essa muda, ela vem mais ou menos de 40 centímetros, eu plantei ela aqui, depois dos 15 dias eu tirei um galho dela. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Eu cortei um galho dela pra fazer muda. Ou seja, duas mudas, eu cortei galho pra fazer muda. Não tô nem vendo aqui onde que eu tirei. Fui ali, ó. Um pedaço que tem aqui, tá vendo? Tirei um galho pra fazer muda. Vou mostrar esse galho onde tá aqui. Aqui. Tem que deixar na sombra, tá? Vou mostrar aqui. Ou seja, Tá aqui, ó. Tirei um galinho e plantei. Pode ver que pegou. Eu tô mantendo fechado ainda, tá? Ela deu de pequenininho. Ela já era caracaxenta, ó. Isso aqui na minha mão é caneta, tá? Fiz algumas anotações. Caneta azul. Pode ver que pegou. Deu outro mudinho aqui. Deu outro galinho. Eu tô mantendo ela dentro dessa garrafa aqui. Desde... Primeiro de... Dezembro. Desde primeiro de dezembro, tá? Primeiro de janeiro. Meio de fevereiro. Não, eu acho que ele é de primeiro de janeiro. Meio de janeiro. Praticamente pegou. Mas enquanto eu não ver raiz nela, eu não vou destampar. Eu tô mantendo ela só na sombra, tá? Não é pra morrer. Fiz o quanto, que eu achar que deu, eu boto uma água, jogo uma água aqui. Erva baleeira. Tirei uma muda do galinho. Aí, eu usei três folhas dela para poder desenframar o nariz, para ela dar a voltar. É uma chica que eu fiz, entendeu? Voltando aqui no pé. Eu escolhi as folhas maiores que estavam aqui. Três folhas desse tamanho. Poderia usar até quatro. Mas eu ia fazer junto com a pulmonária. Peixinho da horta. Aí, eu lavei as folhas e cortei um pedacinho pequenininho assim. Por quê? Para facilitar a noite de ferver, saiu os... Dissolver as propriedades medicinais dela. Entendeu? Veja aqui de perto, ó. As flores. O sol está atrapalhando eu enxergar aqui. Para dar essa flor aí. Fica comigo mordendo aqui. Ele já está mais ou menos... Já está... Eu plantei em... Eu disse, 40 centímetros. Era dessa altura aqui, ó. Aqui. Em dezembro. Estou em fevereiro, ó. Olha o tamanho que já está. Deve estar uns... 90 centímetros, mais ou menos. Ou mais. Tem mais de 90. 1,20m por aí. Cheio de galho, ó. Se eu quiser cortar um galinho desse aqui. E fazer a mesma coisa ali. Cortar um galinho. E plantar, fazer duas mudas. Eu tinha feito duas mudas. Só que a outra não tinha pegar sol. Ela morreu. Agora eu vou mostrar o peixinho da horta. Que eu fiz o xarope com ele, né. Na realidade, eu só usei um produto químico. Comprado na farmácia. Só um. O resto que tudo... Medicinais. Como alçafrão. Própolis. Açafrão. Açafrão. Própolis. Verde, né. Mel, né. Vou mostrar aqui o peixinho da horta para vocês. Vou dar uma pausa. Está aqui o peixinho da horta. A folha a veludada. Eu usei três folhas dessas. Desse tamanho aqui, né. Se for menor. Eu usei umas quatro. Eu lavo bem lavadinha. E corto em vários pedacinhos. Para facilitar na hora de fazer o chá. Não foi dessa aqui que eu usei. Isso aqui é uma muda. Eu usei essa aqui, ó. Usei esta. Aprendei mais duas mudas. Outra muda. Como eu falei. É a terceira vez que eu calculo que eu peguei aquele bicho da China. Tá? O que eu usei? Vitamina D eu já uso direto, né. Dez mil o i direto. Aliás, agora estou usando doze. Doze mil i. Eu acho que é melhor. Todo dia. Eu usei. A erva baleeira que está lá. Três folhas. Para desframar o nariz. Para sentir o olfato. O paladar não perdi, não. É muito ruim ficar sem o olfato. Cheira, sente nada. Eu usei o peixinho da horta. Para os pulmões. Apesar que não estava ruim. Mas mesmo assim, é bom usar. Eu piquei pedaços pequenos. Fervei, né. Mais ou menos uma xícara grande. Quando começou a ferver. Eu deixei mais dois minutos. Aí fica até verdeada a água. Mais dois minutos. Desliguei. Botei em uma xícara de louça. Tampei. Deixei esfriado. Demora mais meia hora para mornar. Ou mais, tá. Esse calor demora mais. Então, tomei. Três dias. O olfato começou a melhorar. Nem gastou usar saião, né. Saião também é muito bom usar. Não usei saião e nem xarope. Usei isso aí como xarope. E usei um produto de farmácia. Somente um. Esse produto serviria para gripe. HN1. Dengue. Zika. E esse bicho da China. Seja qual for, ele ia servir. O único problema desse negócio da farmácia. É que ele faz urinar verde. Entendeu? Ele tem até o nome de uma certa cantora aí. Se você falar. Ah, me dá o axiz. E fala o nome daquela cantora. Ah. Aí. O empreendedor vai até saber. Mas isso tem que ser no máximo. No máximo. Antes do terceiro dia. Eu tomei. Comecei sexta, né. Eu achei que era uma gripe. Eu não fiz o exame não. Porque eu já tive outra vez. Já sei como que é. Já tive outra vez constatando. Então agora. Já sarei. Estou perfeito. Três dias depois já melhora tudo. Enquanto se demorar muito, a pessoa vai ficar sempre tossindo. Entendeu? Então é bom ser rápido. Então eu vou encerrar aqui. Aquela mudinha. Na garrafa. Uma estufinha, né. Eu botei aqui. Depois eu vou botar uma sombra. Não pode pegar sol, não. Nenhum risco de sol. Só credidade. Estufinha é fácil de fazer, tá. É de erva boleira. Vou encerrar mostrando o pés aqui. É a fruta, tá. A sementinha. Tem muitas flores agora. A largata come as flores, né. As folhas. Agora tem muita. Essa tão preta. Já vai dar. Se cair, vai dar pezinho. Ela dá muito galho, tá. Uma pequenininha, ela dá muito galho. Como eu falei, ela é caracaxenta. Tem uma lixa. Você pode botar ela no alimento, tá. No feijão. Ela é um anti-inflamatório. Você pode comer ela também. Ela é uma planta. Planta não convencional. Uma punk. Punk. Alimento não convencional. Uma pessoa no YouTube. Viu o vídeo lá da. Da planta canela de velho, né. Você pediu pra eu mostrar aí. A erva baleeira. Você é cordia. O nome dela é cordia verbenácia. Foi o Milton. Milton. Hilton Castro. Aí tá aí. Você pediu aí. Hilton Castro. Tá aí. A erva baleeira. Tem uma borboleta ali. Botando ovos, né. Sim. A idade já tá comendo. Não bota ovos, não. Nessa planta aí, não. Bota em outras. Ela tá junto com essa muda aqui de... Vou até separar essa aqui. Uma planta muito boa também. Que eu já comi muita dela, hein. Até crua. Essa é a planta orapunobis, né. Fácil pegar. Qualquer galinha desse aqui. Cortou, fincou, pegou. Pode ver. Até aqui jogado fora, pegou aqui. Lá no canto também tem orapunobis. Estão repetindo o que eu usei. A vez você dá uma gripe aí. Achando que é uma gripe. Você pode se ferrar aí. Então eu usei aquele remédio. Somente um remédio da farmácia. Não usei xarope. O xarope foi o peixinho da horta. Ou seja, a pulmonária. E junto com o antiframatório, que é a erva baleeira. Tá ali o pé ali. Usei dela mesmo. Não usei saião. Poderia usar também. Usei cúrcuma. Ou seja, alçafrão com um pouquinho de pimenta. Usei no almoço, né. E usei também própolis verde. Usei três cápsulas de manhã, três à noite. Usei limão. Suco de limão. Aliás, eu estou usando suco de limão com... Direto, né. Suco de limão com vinagre de maçã orgânico. 100% orgânico. Poderia usar esse aqui também, né. Que é bom para os pulmões, né. Saião. Saião é indicado a usar uma semana. Depois parar. Saião aqui, ó. Saião, uma ou duas folhas. Se for ele purinho, nas três folhas. Pode bater cru no liquidificador. Então, essa aí foi uma mostrando aí como você reconhecer a erva baleeira, tá. Uma planta bem caracacchenta, a folha dela. Frágil, tá. O pé quando pequenininho. Até amarrei o meu ali. Mas agora já pode até isso amarrar. Protegi ele para cachorro não entrar. Então, o cachorro aqui, ele gosta de ficar molando ali nas plantas, né. Então, cerquei com só que isopor. Botei o cano de um lado, cano do outro, outra vez. Vou deixar assim mesmo. Ela vai crescendo, vai ficar... Mas eu acredito que ela vai ficar também no pé de acerola. Aliás, tem o pé de acerola ali. Do outro lado ali, tem o pé de acerola. Boudo. Limão. Limão carregado aqui, ó. Tinha mais. Arrancamos mais de duzentos limões aqui, né. Se você for usar limão aí, um copo de água com limão, puxa a boca depois, tá. Para não prejudicar os dentes. Limão aqui dá muito caldo, hein. É muita raça de limão. Subcarregado. Estava mais, arrancamos muito de mão. Mais saia um aqui, ó. Boudo. Boudo é excelente, você entra com dor de barriga aí, né. Só pegar uma folha da bem grande, tipo essa aqui. Dependendo até duas, lavar. Pega um copo de água, vai dissolvendo ele e afundando a água. Dissolvendo até a água ficar verdeada. Só tomar. Pesinho de acerola, não demora, vai dar. Plantei ele. Ali um que já está dando. Está meio abafado, né. Ela gosta, a acerola gosta de lugar livre. Isso aqui vai dar, eu tenho certeza. Não muda ainda. Três meses, eu quase que eu plantei. Tem bastante esterco. Se você gostou do vídeo aí, clica no coraçãozinho aí, tá. E veja, vai no meu perfil lá no YouTube, clica em vídeo e veja outros, tá. Te garanto, pelo menos mais um vídeo bom ele tem. Obrigado a você que pelo menos viu um vídeo meu aí, tá. Um minutinho de vídeo aí. Muito obrigado, tá. Lembrando, esse vídeo aí eu pediu para eu fazer o Iuto Casto, tá. Comentou sobre a a planta canela de velho que eu filmei. Lembrando, todo lugar tem canela de velho, tá. Principalmente onde tem terra vermelha, beira de rodovias. Obrigado, você que acabou de ver o vídeo. Encerrando aqui com essa plantinha, que é a muda da erva boleira. Eu plantei o... Tirei o galinho da muda e fiz essa muda. Essa muda já tem uns dois meses por aí. Enquanto eu não realizar, eu não vou descobrir ela. Tchau. Até o próximo vídeo aí. Vou botar numa soma aí, não pega sol. Tchau. Tchau.